E aí O mundo ana petição Lopia em repetição Joga esse caderno então Açende para sauvação Já vai crescer sem ouvir Rectão esperando pela sua chegada Atacos, seguir 40, qui Segue tem pouco você agora não Kwame, diz por quê Você não vê o motivo dos meus atos Porque assim como você, eu também tava Entendi, olha Bebe, bebe, já comece o show do mal Que eu tô pulindo, que faço mal Ele pra mim, você é um idiota Isso ia ser mais divertido, mas cê tá comprando a cofa Toda vez eu tenho pelo meu ego, eu Devo levar ele, mas é sério, seu Desenfio agora, sei lá, sei lá, sei Vê se é uma batalha de mates Vai morrer quem for revela do que eu tenho Câmeras voltou do quarto, mas bato em corto como batadinhas Que são desconfiáveis, mas já sei como vai ser na dedralinhas Mas eu sou que sua esposa, quase me descobri, olha que diria Porque eu olho tanto pro relógio, acho que não é vista porque eu sou um guia, porra Achar que eu não sei, que sem desconfiar Ele eu venceria, afinal, somente Kira é Sou eu, sou eu, sou eu De um Deus, de um Deus, de um Deus Como a luz se tornou por paz, o Prometeu Que filhou um homem ao seu modo É a justiça Justiça Quando você chegar a ponto de se revelar pra mim Ele tá atento pra ver como eu vou reagir Calma, calma, calma Cê achou mesmo que eu me pego, a voz é assim Pelo da boleta e frutada O segundo Kira agora é minha arma Faço o que eu mando na voz que eu faço Me prenda com o meu planejado Sujo o caderno para eu, das mãos só pra ele, vontade de novo para mim A gente tá tudo bem Tá tudo sim Está tudo mais que bem, porque o meu plano deu certo Aliás, ele funciona melhor do que eu esperar E chequei fracos como valeu, os mais fortes como homem Tô pra bolsa a sociedade pra funcionar como a máquina Eu venci Eu venci Eu que criei todos planos só para acabar assim Olhe bem pra mim, olhe bem pra mim Eu que ganho o jogo, ele Eu venci Eu venci E o que cê disse que tudo agora vai ser sem graça Mas ser ao contrário, eu prometo Quero que essa está calado na arquibancada Eu criaria um mundo perfeito O um no reinador não tem mais oposição Mas eu Sinto a nostalgia, eu atendo a ligação Eu venho no membro Como assim? Os sucessões dele acham que podem ganhar de mim Reza do seu desafio, o mais imprudente vai morrer primeiro Vejo uma oportunidade, usando o meu papel do seu paradeiro Dero Pai não morra desse jeito Anote, anote o nome dele primeiro Que troca Taca da tampa é morreu, mas pelo menos levou um O controle vai decretar qual será o fim de tudo Ainda não, ainda não Eu ainda não vou sorrir Você precisa se pinta Pronto Venci Não, você não me venceu não Droga, o que tá acontecendo? Cuidado, isso é uma armadilha Light, para a igreja encenação Mas não tá bom Eu sou o quê? E o que cês acham que podem fazer agora? Me matar até parece que isso vai funcionar Todas as guerras cessaram sem taxa já Se assinatos eu me tornei a engrenagem que faz o mundo girar Vou falar do meu pai Ele era um homem bondoso e olha o que aconteceu No mundo pode pessoas boas que nem ele só morrem Agora você entendeu? Mas tudo sem idiota você só pode tá brigando E quem você pensa que tá direto? Eu quis que eles tem que morrer Light eu escrevi Mas só quem vai morrer é você Tudo com medo eu não quero morrer Isso é decadente Light já chega E o que eu imploro? Regra 36 Tudo que nasce um dia morrerá E o que você fez? O que pode deixar esse dar de dar de novo E aí